Salve galera, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal Eu sei, eu sei que eu fiquei uns tempos aí sem fazer vídeo, tá ligado? Mas é por causa que eu tava sem ideia, sério mesmo, eu tava sem ideia De novo! Então é por isso que hoje eu vim aqui trazer pra vocês o Priguita Responde O Priguita Responde é um vídeo onde vocês mandam umas perguntas aí nos comentários Onde eu consegui achar essas perguntas que você manda Aí eu pego essas perguntas que vocês mandam e faço um vídeo respondendo elas Mas antes de começar o vídeo eu vou pedir pra vocês deixarem seu like Se inscreverem no canal e compartilhar para todos os seus amigos ver Agora sim vamos pro vídeo Você tá louco, João? Bigode na régua, no baile faz sucesso As novinha pira quando o bigodinho chega perto Então vem novinha jogar no bigodinho Então vamos para a primeira pergunta Na real, qual o seu maior sonho? Bom, meu maior sonho é que esse canal deu muito certo Isso daí é o meu maior sonho Há quanto tempo você faz vídeo para o YouTube? Manda salve Bom, eu faço vídeo para o YouTube, acho que ele vai fazer uns dois anos Por aí Já brigou na escola? Bom, cara, na real, por incrível que pareça, não Nunca briguei na escola Eu era um cara estudioso Vai tomar no p*** essa piada aqui não Essa piada aqui não Essa piada aqui não Pode ir embora que essa piada aqui é muito ruim Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Bom, em minha opinião, acho que foi o ovo Mas do ovo veio a galinha Mas da galinha veio o ovo O ovo veio a galinha, galinha veio o ovo Galinha veio o ovo, galinha veio o ovo, galinha veio o ovo Galinha veio o ovo, galinha... É mentira! Que dia vai assistir A Mordida Fatal do Cachorro Banguela? É, mas se o cachorro é banguela, não tem bem Se entender, não tem como forder Puxa, você é doido Já fez churrasco no cinema? Bom, churrasco no cinema eu nunca fiz Mas eu já fiz cinema no churrasco Entendeu? Cinema no churrasco Eu não consigo gravar muito bem o que você falou Porque você fala de uma maneira burra Me dá uma Juliette? Vixe, meu parço, eu até te daria Só que no momento eu tô sem Juliette Sabe como é essa coisa, né? Há quantos anos esse óculos não sai de moda entre os meninos mais jovens? Bom, a Juliette já faz moda entre as pessoas Desde quando foi lançada Por quê? Ela tem um poder Isso mesmo Toda vez que você coloca uma Juliette Você se sente... Como eu posso dizer? Você prefere GTA V ou Xbox? Bom, eu prefiro os dois Porque o GTA V é no Xbox O que te inspira a fazer vídeo para o YouTube? Bom, o que me inspira a fazer vídeo para o YouTube é vocês Todos vocês que assistem o meu canal Isso que me inspira a fazer vídeo para o YouTube O que a sua mãe achou de você ter um canal? Bom, quando eu falei pra minha mãe que eu ia ter um canal Ela achou isso Mãe, eu comecei a fazer vídeo para o YouTube O que é YouTube? É algum tipo de droga? O YouTube é uma plataforma onde as pessoas ficam vendo vídeos Quando não tem nada para fazer Vai? Caralho, errei Qual foi a pior coisa que você fez e algo que se arrepende? A pior coisa que eu me arrependo de não ter feito É quando eu ia em um aniversário Só que eu não queria comer Aí quando eu chegava em casa eu ficava com uma fome, não tem? Só que aí eu ia ficar pensando Pô, deveria ter comido lá, né? Por que você grava seus vídeos na parede Que fica suas pingas e seus copos? Bom, por causa disso daqui Eu decidi fazer como se fosse o meu cenário Aqui é o meu cenário de vídeos Aonde eu vou estar fazendo vídeos Qual foi a maior vergonha que você já passou? Bom, a maior vergonha que eu já passei Era quando eu ia prestar trabalho na escola E eu tinha que ir lá na frente e falar Na moral, eu tinha a maior vergonha disso Papo reto Qual tipo de música você gosta? Bom, sinceramente eu gosto de todos os tipos de músicas Se for para estar falando qual eu estou gostando mais ultimamente É funk e sertanejo Quem é mais velho? O sol ou a lua? Bom, essa pergunta é fácil O mais velho é a lua Porque ela pode sair de noite Como é ter um bigodinho fininho desse? Bom, você já tem que nascer com o bigodinho desse daqui Porque isso daqui é uma obra de Deus Qual o seu boot preferido? Então galera, eu vou estar mostrando aqui para vocês O meu boot favorito, né? Esse daqui é o meu boot favorito Eu posso sair com ele a qualquer lugar Por causa que esse boot combina com tudo Galera, eu fui chegando aqui no final do vídeo E fui percebendo que eu não gravei a parte final do vídeo Então eu estou passando aqui só para estar pedindo para vocês Deixarem seu like Se inscreverem no canal quem não é inscrito Porque vai me ajudar bastante Mandar uma pergunta, um tema aí nos comentários, tá? Compartilha para seus amigos E é isso daí Muito obrigado, hein? Um beijo na bunda de vocês Fui E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti